Bem galera, finalizando aqui a parte 2 né, tá montado aí pra ficar funcionando né, já não tá definitivo, ainda vou fazer uns ajustes aí, mas praticamente ficou o que era mesmo, só que reduzi o tamanho das caixas aí, ainda não botei as telas, aqui ainda tá sem filtro ó, só que ainda é cantador, o filtro tá ali fora, amanhã eu vou finalizar o filtro, e esse equilíbrio aqui vai ser a parte 2 aqui dessa mudança, e se não tiver 100% mesmo, vocês verem que a caixa ali eu tirei ó, tá jogada pra cá já, os pedaços tão ali onde vai ser o laguinho, e seguramente isso aqui vai sair, eu vou dar umas plantas aqui, vai dar uma nova cara pra essa área aqui, mas por enquanto é isso aí pessoal, eu fiz o cargo, continuaram as duas bombinhas, não meci aqui ó, permanece, aqui eu tive que baixar né, só fiz cortar os canos, eu fiz a interligação ali pro decantador, coloquei a tela, eu vou colocar as plantas, ó as lemas que eu desci ali ó, nas duas caixas, eu reduzi um pouco também, e eu tive um pequeno problema pessoal nesse dois, um pedaço de madeira aí aqui ó, quando começou a encher o decantador, deu uma rachada ali ó, tá vendo aqui ó, e aí eu tive que meter esse suporte aqui ó, improvisei aí pra não ficar sem oxigenação hoje, e amanhã eu vou reforçar isso aí, pra evitar que isso aí caia, na verdade caixa que eu não aguento peso muito de água né, pessoal, aqui tem filtro aqui, então, eu vou fazer um suporte melhor amanhã, pra aguentar esse peso aí, mas ficar só fazendo a caixa, mas a princípio pessoal, é isso aí ó, o sistema já tá funcionando, os filacos estão felizes ali dentro, na banda aí ó, espero que elas não pulem, de hoje pra amanhã, e amanhã eu vou usar as telas, que elas estão aqui ó, hidrogado, bagunçado, hoje parei, já tô desalto, né, nessa edital já tá comodendo bastante aqui, pessoal, aí tá fazendo muito esforço, e eu vou parar por hoje, beleza, fica o sistema aí pessoal, funcionando aí ó, e amanhã eu finalizo, esse aqui é o vídeo parte 2, amanhã quando tiver bem redondinho o sistema, eu jogo parte final aí pra vocês, beleza, grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí